E no dia do aviador, a Agência Espacial Brasileira anunciou que o lançamento do foguete VSB-30 foi realizado com sucesso. Agora, a missão vai analisar os resultados do voo e dos experimentos feitos em microgravidade. Lançado no dia 23 de outubro, o foguete VSB-30 cumpriu mais uma missão ao transportar a plataforma suborbital de microgravidade para os céus. Agora, cientistas brasileiros poderão realizar pesquisas em diversos campos, como biologia, medicina, desenvolvimento de fármacos e a criação de novos materiais. É um lançamento histórico, né? 116 anos depois do voo do 14 bis lá do Santos Dumont, nós lançamos um foguete suborbital, que é daqueles que percorrem só uma parábola no espaço, mas que lá no apogeu ele serve para fazer experimentos no que é chamado ambiente de microgravidade. Com esse foguete, com esse voo exitoso, agora nós podemos dizer que temos o centro de lançamento, temos o foguete, todos os equipamentos para poder prover esse tipo de serviço. Com a missão, o Brasil passa a ser considerado apto para receber e ampliar grupos de pesquisa no setor. E também para parcerias privadas no campo aeroespacial, além de ser um dos únicos países do mundo com espaçoporto. Para que empresas se utilizem daqui, como você utiliza, por exemplo, um aeroporto internacional. Então, Alcântara é um lugar privilegiado geograficamente, logisticamente, em termos de custo, de situação ambiental, para fazer diversas atividades espaciais e outras complementares. Testes de motores, desenvolvimento de equipamentos. E como eu citei também, a gente pode ter até uma liga do turismo local com o turismo espacial. Testes de motores, desenvolvimento de equipamentos.